Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geek World. E galera seguinte, hoje vamos conhecer o Sunset World Online, mais um jogo aí recém-chegado na Steam. O jogo, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, o jogo está em acesso antecipado, beleza? Então o jogo não está 100% finalizado. O jogo ainda não está também com suas legendas em português. Vamos ficar na torcida, né? Que eles, quem sabe aí, coloquem uma legendazinha em português Brasil aí pra gente, beleza? Uma coisa, um fato curioso também que vocês podem ver já aqui na parte do menu inicial aqui, que vocês podem estar jogando tanto com sua versão no seu dispositivo mobile ou no PC. Eu vou estar jogando aqui no PC, beleza? Via Steam, eu vou estar deixando o link da página oficial do jogo lá na Steam na descrição do vídeo, assim também como os requisitos mínimos também na descrição do vídeo e algo mais sobre o jogo estarei deixando também na descrição do vídeo, beleza galera? Muito obrigado, vamos deixar de enrolação e vamos partir pra Urujogo. Antes disso, galera, se inscreve no canal, cara. Se está passando, não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de vídeos novos aqui no YouTube, vídeos novos, lives. Eu estou fazendo umas livesinhas bem bacanas aí também. Muito obrigado a todos que já é inscrito, até você que não é inscrito também, vem acompanhando o canal, tudo. Muito obrigado mesmo, galera, que está deixando um gostei do vídeo, sempre comentando. Muito obrigado mesmo, de coração. O canal só tem a crescer com a ajuda de vocês, beleza galera? E vamos para a gameplay. Antes de a gente começar aqui, que eu já criei minha personagem aqui com o Zelda, galera, eu vou mostrar pra vocês a criação de personagem. Tá aqui, ó. Cada personagem a gente pode ter um elemento aqui, vocês podem ver, ó. Terra, fogo, água e ar, beleza? O vento, né? Alguma coisa assim. Então, ok, eu vou clicar aqui só pra vocês verem. Aí dá uma... Explica um pouco sobre o... O personagem que tem o elemento terra, assim, ele vai mostrar a jogabilidade, assim, ó. Então, cada... Cada... Vamos dizer assim, classe... Cada elemento, vamos dizer, cada elemento tem um jeito específico de jogar, beleza? Mas eu não vou entrar em questão nisso aqui, agora, beleza? Vamos aqui, ó. Eu vou... Clicar na água aqui, ó. Pronto, a gente vai pra criação de personagem, mas aqui também a gente pode estar trocando, ó. Aí. Na terra. Até o cenáriozinho muda, tá vendo? Aqui mostra o... O quão específica... Os poderes que ele tem... Do arro, beleza? Light, ice... Infelizmente, o jogo não tá com suas legendas em português, mas vamos torcer, cara. Vamos torcer aqui pro seu lançamento oficial. Ele vem com suas legendas em português BR, beleza? O fogo, ó. E o water... Vamos ver isso aqui. Pronto, aqui, galera, a gente pode escolher entre menininho e menininha, beleza? Os olhos, ó. Você pode escolher. Esse aqui é a criação de personagem, galera. Eu não vou perder muito tempo aqui. O penteado, ó. Beleza? O nariz, boca... A sobrancelha, a orelha, a cor dos olhos, a cor da pele. Vocês podem ver aí, ó. A cor do cabelo, beleza? Coloca o seu nomezinho e clica e vai se divertir, beleza? É uma criação de personagem também bem básica, bem legal. Mas dá pra se diferenciar dos outros personagens, dos outros jogadores. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, galera, vamos para o vídeo. Vou clicar aqui, ó. Eu tenho medo aqui com o Zilda. Vamos jogar? Vamos jogar. É um joguinho 2D, galera. Bem legal. O gráfico... Mano, o gráficozinho desse jogo veio... Cara, me surpreendeu. Eu já joguei um pouquinho só pra entender mais sobre o jogo. É muito bacana. Vocês estão vendo aqui em cima um personagenzinho com um pergaminho? Isso aqui é cast. É missões, objetivos também que a gente pode fazer. Que a gente pode pegar. Eu vou... Ai, meu Deus. Pera aí. Vai pra subir aqui, mano. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Isso. Eu vou... Aqui, ó. Clicar nele aqui, ó. Aí a gente pode escolher aqui... Quem é você? Aí ele tá explicando. A gente tem um diálogo aqui que a gente pode escolher, ó. Não pegamos. Não. Não pegamos a missãozinho. Opa, um baúzinho aqui. Quer ver? Ah, não. Não pode interagir com esse baú, não. Beleza. Vamos sair. Vamos clicar nesse daqui, ó. No J aqui mostra as... Quando eu repetir a tecla J, a gente mostra aqui as... Cadê? Isso aqui é as castes, tá vendo? Tem essa aqui, a Promessa, Lost Cause e essas coisas assim, ó. Mostra as castes. Vamos falar com esse daqui. Caramba, apertei aqui e passo o diálogo no envio, velho. Aceitar. Aceitei a... A missão. Vocês podem ver no canto superior direito ali, galera. Tem três bolinhas verdes. Cada uma é uma missão. Aquela da Promessa, Lost Cause e Find My Brother. Achar meu irmão, alguma coisa assim. Beleza? Vamos sair aqui pra vocês verem o cenário. Isso aqui é uma taverna. Eu entrei... Aqui, tá vendo? Aqui é o porto onde eu cheguei. Galera, os gráficos são bem bacanas, bem legais, velho. Dá pra curtir o jogo. Cara, o jogo é leve também. É... Tutorial. Isso é bem o começo ainda, apareceu o tutorial ali. Ele vai ensinar alguma coisinha pra gente, quer ver? Logo, eu já vi o tutorial. O que é que tem que fazer aqui, hein? O que é que tem que fazer aqui pra cá, hein? Nada. Ah, vai pegar um... Ah, vai pegar um... Ah, tá ensinando a mecânica do jogo, né? Aqui, uma alavancazinha pra descer... A pontezinha ali em cima, no espaço, pula. Vai ter pra cá. Pula pra cá. Uh! Não, peraí. Ah, pula pra cá. Ah, tem que por aqui, ó. Beleza. Vai apertar um. Vai dar um socão no... No... No baú, ó. Pega o Z. Pega a moedinha. E a gente vai embora. Sim, é no... A defesa, no 2. Você pode ter que ela atratar 2. Aí a defesa. O 3, ela usa a magiazinha. Porque a minha personagem, eu escolhi o elemento fogo, ó. Ela usa foguinho. No 4, já foi uma skill que eu ganhei ao subir de nível. Ela usa essa daí, ó. Uma bola de fogo maior. Vamos que vamos. Aí são os elementos, ó. E aqui, né? Mas eu acho que aqui ele só vai explicar sobre o dano de fogo, coisa assim. Vamos sair. Tem como a gente usar o... Fast Trash. Deixa eu apertar aqui. Casts. Mapa. Tô aqui embaixo. Acho que não dá pra usar. Então, eu acho que era pra ir pulando aqui, ó. Pra gente subir. Galera, é um jogo bem interessante. Bem legal mesmo. Aí. Mano do céu. Mano do céu. Será que a gente chega lá em cima? Nossa. Peraí. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui. Acho que eu fiz o caminhão errado. A gente tem que passar pelos obstáculos É, eu acho que é isso aí Caramba, abortou o negócio Nossa bonequinha morre, a gente volta lá pra cidadezinha É isso aí, beleza, bacana Aí agora vamos Vamos que vamos Aqui vende Acho que aqui é uma vendedora Mas não tem não Não, não é uma vendedora não Ela faz... É o banco A gente pode depositar nossos itens Aí O vendedor é aqui Aí pode comprar Por causa de coisinhas de forjar nossos itens Tá vendo? Beleza, vamos andar Vamos, o que eu quero mostrar pra vocês O combate Expedição Entrar a expedição Vamos embora Tem que esperar Não sei Não sei Não sei que eu vou seguir aqui Cara, o cenário é muito bacana Os gráficos do jogo são bem legais Bem bonitão, né Vamos adiante Não vou conversar com aquele ali Já é outra missão Ai meu Deus Eu acho que É inimigo Isso aqui É inimigo Opa Vou dar um dribaço aqui Ai levei dano Eita Ele tá fugindo Peraí que eu tenho que usar a estratégia Esse negócio aqui distorce também Ah, pegar as maçãzinhas Caramba, tem que pegar Pega Aquele ali é inimigo novo Caramba, ele é forte Nossa, velho O dano que ele levei Nossa Eu vou capotar Ah, ganhei bastante XP agora A gente quando termina o combate A gente fica paradinho assim A gente vai recuperando o PV Aos poucos Ah, velho Eu pulei na hora errada Pega a distância Agora Nossa Eu fico Eu fico Opa Aí já Eu acho que eu derrotando esse aqui Agora é sobre o nível Ai, levei pouco Ai, levei pouco Quase subindo de nível Vamos avançar mais um pouquinho Galera Dá pra ficar farmando aqui Mas eu não vou Eita Só de tocar já leva dano Subi de nível E ganhei mais uma Eu acho que eu peguei o escudo Eita Filha da mãe Ele vai vir Ele vai vir Meu Deus Cara Vai ter que derrotar Ele vai me perseguir Não Parou aqui Não Ele não parou Ele vai vir Eu peguei um escudinho Galera Pera aí Ah, sim Tinha que clicar e apertar o E Para ir para o meu E aumenta A defesa Bloquei mais 5% Esse outro Mais 10% aí Beleza Vamos avançar Sim A gente pode Não Cadê Acho que é skills Cases Mapa Inventário Meu Deus Pera aí Acho que é aqui Habilidades Ó Tá vendo A gente já desbloqueou Essa quinta aqui Beleza Ai meu Deus Galera Eu joguei bem pouquinho Joguei meio perdidaço aqui Segui em frente E assim galera A gente vai Você vai avançando Vai pegando novas castes Vai fazendo O map Eu acredito Nesse acesso Antecipado A gente só tem Essa área aqui Para a gente explorar Eu acho que Essas outras áreas Estão em Escuro Aqui Acho que vai ser Desbloqueado Mais para Avançado O game E é isso Galera Mais um joguinho Bacana Grátis Para você estar Baixando E jogando Lá No seu dispositivo Mobile Ou Pelo Google Play Ou Na Steam No seu computador Beleza galera Então é isso Galera Mais um joguinho Bem bacana Mesmo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Gostado Do jogo Muito obrigado A todos A galera Que está se inscrevendo No canal Deixando o gostei Dos vídeos Compartilhando Deixando seus comentários Muito obrigado Mesmo galera Até a próxima E que a força Esteja com vocês Valeu galera Até a próxima Fui